Segunda-feira, 4 de outubro de 2021, TV O Jornal começa agora, com as informações e reportagens em destaque neste início de semana em Fotoporã de região. Entre os principais assuntos, você confere. Homem de 55 anos é assassinado a pacadas. A última foi encontrada já ferida na calçada, no bairro Chacra das Paineiras, durante a noite. Criação da taxa de resíduos sólidos é pautada para votação na sessão da Câmara desta segunda-feira. TV Unifev transmite ao vivo. Covid-19, setembro, foi o mês com o maior número de doses aplicadas em Votoporanga, quase 29 mil da vacina contra o coronavírus. No esporte, a mistura do vôlei de praia com tênis, que tem ganhado cada vez mais praticantes e promete ser o esporte do verão, é o beach tênis, modalidade que teve seu primeiro torneio realizado neste final de semana no Votoporanga Clube. E se muito mais no TV O Jornal, está no ar. A polícia civil de Votoporanga inicia a semana com a investigação de um crime de homicídio registrado na cidade no final da noite deste domingo. Os investigadores da DIG tentam desvendar a morte afacada de Álvaro Benedito Manente, de 55 anos de idade. Segundo os registros policiais, ele foi encontrado caído, gravemente ferido, na rua Paraíba, no bairro Chacra das Paineiras. Moradores dirão a vítima cair com a moto que conduzia ao passar pelo local, mas, apesar do acionamento do resgate, a vítima não resistiu aos ferimentos. A vítima, bastante conhecida em Votoporanga, principalmente nos bairros Chacra das Paineiras e Vila América, Álvaro atuou como lancheiro no ponto na rua Padre Cidoro Paranhos, perto da Praça Central. O corpo da vítima será sepultado daqui a pouco, a uma e meia da tarde, no cemitério municipal de Votoporanga. Mudando de assunto, a Câmara de Votoporanga reúne os vereadores hoje, segunda-feira, a partir das seis da tarde, para a 35ª sessão do ano de 2021, com transmissão ao vivo pela TV Unifeb, 35ª sessão. A transmissão será ao vivo, você pode acompanhar também pelas redes sociais. Na pauta de votações estão sete projetos, incluindo o de maior repercussão de autoria do Poder Executivo, que busca instituir a taxa de resíduos sólidos. A conhecida taxa do lixo. Se aprovada, a nova taxa será destinada a custear serviços, como o de coleta e o de transporte de lixo, atualmente de responsabilidade da Saeve Ambiental. Na semana passada, uma audiência pública foi realizada na sede do Legislativo, com técnicos da autarquia e também secretários municipais, que apresentaram detalhes do projeto. A autoria do texto é do Poder Executivo, que informa cumprir o que determina a notificação do Tribunal de Contas, que determina a cobrança da taxa com base na Lei do Marco Legal do Saneamento Básico. A sessão é aberta ao público, cumprindo determinações de combate e prevenção à Covid-19, e pode ser acompanhada também ao vivo pela TV Unifev, transmissão ao vivo no Canal 53, e nas redes sociais da Câmara Municipal. A Associação Comercial de Voto Poranga está oferecendo treinamentos personalizados para empresas associadas que buscam qualificar as suas equipes. A iniciativa busca aprimorar as técnicas de vendas e de atendimento. As informações, a gente fica sabendo um pouco mais agora com Danila Rui Martins. Olá para todos que assistem o TVU Jornal. É isso mesmo, a Associação Comercial de Voto Poranga oferece treinamentos personalizados para empresas associadas. A capacitação é gratuita e pode ser agendada diretamente com a entidade e aplicada no próprio estabelecimento. Sobre isso, eu vou conversar agora com a Bianca Fantinat, ela que é assistente de recursos humanos aqui da ACV. Primeiramente, obrigado pela sua participação no TVU Jornal. Gostaria de saber como é que as empresas podem se inscrever para esse curso. As empresas podem entrar diretamente com a gente por telefone, agendar o melhor horário, melhor data, que ficar mais confortável para a empresa. E qual é a importância desses treinamentos? A importância é a qualificação da equipe, melhorar o meio ambiente das organizações. E como é que esses treinamentos estão sendo realizados? Os treinamentos são realizados presencialmente, tanto aqui na Associação Comercial, quanto até na empresa mesmo. E esse curso tem duração por tempo limitado? Vai ser feito até quando? Tempo ilimitado. Conforme a necessidade da empresa, se for mais de uma vez ir para a empresa, nós fazemos mensalmente ou semanalmente, o que fica realmente mais confortável, que é a necessidade da empresa mesmo. Então, quem tiver interesse, só procurar vocês. Isso, exatamente. Já entrar em contato conosco. Obrigado pela sua entrevista. Agora eu vou conversar com o Carlos Mata, ele que é o presidente da Associação Comercial de Votuporanga. Presidente, essa é uma iniciativa importante da ACV. Sem dúvida, é um projeto novo dentro da Associação Comercial e está dando um resultado fantástico. A qualificação, isso que a gente mais preza dentro da Associação Comercial, é a qualificação dos nossos colaboradores. Então, realmente, a Bianca rejetou um projeto novo aqui dentro e está dando um resultado maravilhoso para nós, diretores da Associação Comercial. é muito positivo. Obrigado pelas suas informações. Está aí, portanto, o treinamento é montado de acordo com a necessidade de cada empresa interessada. Empresas associadas à ACV que tiverem interesse no curso devem entrar em contato com a entidade pelos telefones 17981320022 ou pelo 34264044. Uma agenda será oferecida e coordenada pelo Departamento de Recursos Humanos e recrutamento da Associação Comercial de Votuporanga. É com você aí no estúdio. Obrigado, Danilo, pela sua participação, pelas informações. e vamos falar agora sobre o combate, as ações de combate à pandemia. O mês de setembro foi o maior número de doses aplicadas em Votuporanga, segundo a Secretaria da Saúde, da vacina contra a Covid-19. Foram 28.703 doses, superando o recorde anterior, de agosto, quando foi apresentado, aliás, o número de 25.701 doses aplicadas. E de julho, com 23.568. Da população total estimada de Votuporanga, 87,17% ou aproximadamente 82.150 pessoas receberam ao menos uma dose da vacina ou então a vacina de dose única. Assim, dos 81.150 moradores que iniciaram a imunização, 61.904 são considerados imunizados, representando um total de 75,35% dos vacinados. Tendo em conta a população estimada total, pode-se afirmar, segundo a Secretaria da Saúde, que o município tem hoje 64,93%, melhor dizendo, da população imunizada. E a partir desta segunda-feira, Votuporanga passou a contar com três postos de vacinação contra a Covid-19, que funcionam das 8 horas da manhã às 3 horas da tarde. São eles o Açari Clube de Campo, o Polo da OAB, que é a Universidade Aberta do Brasil, e a Capela Santo Expedito, no bairro Colinas. Segundo a Secretaria da Saúde, com o avanço da vacinação e redução do público-alvo, a intenção é que, aos poucos, seja reorganizado o atendimento, voltado para a vacinação contra o coronavírus. E a Prefeitura de Votuporanga concluiu mais uma fase da criação do Conselho Municipal da Juventude, o edital de chamamento público e também processo seletivo com vistas à eleição dos representantes da sociedade civil. Sobre isso falamos com Júlia Domênices, que traz os detalhes. Boa tarde, Júlia. Olá a todos. É isso mesmo, Joaciano. Encerrado o período de inscrições e de análise dos documentos apresentados. Foram habilitados para compor o órgão os seguintes jovens. Olha só. João Vitor Ferrares, representando o Léo Clube. Caroline Pontes Barbosa, do Rotaract Clube. Diego André Oste Antoniassi, da Searvo. Isadora Moro Sampaio, representando a Pastoral da Juventude da Catedral Nossa Senhora Aparecida. E Karen Monique Vieira da Silva, da Associação Cultural Arte Solidária. O cronograma estabelecido prevê agora o período para interposição de recursos até o dia 6 de outubro. Não havendo intercorrências, o prefeito Jorge Seba nomeará por decreto os integrantes representantes da sociedade civil e mais os representantes da prefeitura. No dia 14 de outubro, está prevista a eleição da primeira diretoria. A criação do conselho foi uma das exigências do governo do estado para o município ser contemplado com uma das unidades da Casa de Juventude, anunciadas pelo governo do João Dória em junho deste ano. Eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, obrigado Júlia pelas informações, pela sua participação. E o TV O Jornal vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco você vai saber as ações da Secretaria da Saúde que integram a campanha Outubro Rosa. A previsão do tempo para hoje, com mais pancadas de chuvas na região. E no esporte você vai conhecer o beat tênis, modalidade que ganha praticantes e teve o seu primeiro torneio realizado no final de semana no Votoporanga Clube. TV O Jornal volta já. O TV O Jornal está de volta e em virtude da celebração da campanha Outubro Rosa, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, por meio das Secretarias Municipais de Assistência Social e também da Saúde, promoverá na Câmara Municipal de Votoporanga no dia 7 de outubro, a partir das 9 horas da manhã, a ação de conscientização Juntas Somos Mais Fortes, com palestras destinadas a todas as mulheres da população em geral. As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de outubro, por meio do site da Prefeitura. E no dia do evento, a equipe da Secretaria da Saúde irá realizar o agendamento para as mulheres que estiverem presentes para o futuro atendimento da carreta do Hospital de Amor de Barretos. E hoje, dia 4 de outubro, é comemorado o Dia Mundial dos Animais, celebração internacional em homenagem ao dia de São Francisco de Assis. É, mas os maus tratos com os animais têm preocupado o Centro de Proteção da Vida Animal, CPVA, que tem reforçado à população a importância de denunciar casos registrados nos bairros. Sobre isso, voltamos a falar com o Danilo Arrui Martins, que traz as informações. Infelizmente, a notícia é triste. Do ano passado para cá, aumentou o número de animais abandonados aqui em Votuporanga. Sobre isso, eu converso agora com o Luciano Cruz, ele que é o responsável pelo CPVA, que é o Centro de Proteção da Vida Animal da Prefeitura de Votuporanga. Primeiramente, obrigado pela sua participação no TV O Jornal. Quais são os fatores que contribuíram para isso? Tudo bem, Danilo. Os principais fatores. Hoje, podemos colocar aí, a pandemia ajudou muito a aumentar o número de abandonos aqui no município. O aumento também do valor da ração, que é algo que nós estávamos lendo. E muitas pessoas têm mudado de casas, até mesmo de município, não procurando os setores responsáveis, como o CPVA, o Centro de Controle de Zoonose, até mesmo ONGs e protetores, para poder arrumar um lar de passagem ou um lar definitivo para esse animal. Isso tem contribuído muito para o aumento de abandono aqui no município. Em relação ao ano passado e esse ano, quais são os números? Registramos 545 animais de janeiro a dezembro do ano passado. Para esse ano, foram de janeiro a setembro, final de setembro, 581 abandonos. E que ações a Prefeitura vem tomando para poder, pelo menos, amenizar essa situação? Aqueles que conseguimos castrar e devolver, de acordo com a Lei 12.916, que é a Lei Feliciano, que é o animal comunitário. É aquele animal que cria vínculo com a comunidade, mas ele não pertence a ninguém. O que nós fazemos? Nós castramos, passamos por uma análise clínica com o veterinário e depois devolvemos esse animal no local. Outros animais, eles são menores de fácil adoção, eles acabam sendo adotados mais fáceis. E aqueles que, conforme a disponibilidade de vagas dentro do abrigo, nós vamos recolhendo. E a maioria desses animais são gatos e cachorros? A maioria, o que tem aumentado o abandono aqui, é dos caninos, os cães. Tem aumentado muito em alguns pontos aqui de descarte do município. Já as colônias, nós estamos trabalhando com a castração e devolução do animalzinho no local da colônia. Para finalizarmos, quais as orientações de vocês e um telefone para contato, informação? Nós orientamos, caso alguém veja um tipo de abandono, primeiramente, identificar o veículo, a cor do veículo, o tipo do veículo, a placa do veículo. Depois, preocupar com o animalzinho. Porque é importante a gente responsabilizar alguém no momento do abandono. Porque, senão, a gente só vai fazer um recolhimento, recolhimento e não conseguir penalizar ninguém. Telefone? Para entrar em contato com o CPVA, pode ligar no 34059700, ramal 9828. Vamos agora à previsão do tempo deste início de semana. Segundo o portal Climatempo, a passagem de uma frente fria vai manter o tempo muito estável sobre áreas do sudeste do país neste início de semana. Hoje, teremos sol com muitas nuvens e há probabilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. Na região, em Álvares, Florencia, temos a máxima de 32 graus e a mínima de 20 graus, com umidade do ar de 50%. Em Floreal, temos a máxima de 32 e a mínima de 19 graus, com umidade do ar em 53%. Já em Cosmorama, temos a máxima de 31 e a mínima de 19 graus, com umidade do ar em 56%. Em Votoporanga, os termômetros marcam a máxima de 34 e a mínima de 21 graus. No momento, a temperatura é de 32, com a sensação térmica, também de 32 graus. A máxima de 34 será entre 2 e 4 horas da tarde. A umidade relativa do ar hoje chega a 57% em Votoporanga. Hora do esporte no TV O Jornal, porque o final de semana foi de agitação e muito esporte no Votoporanga Clube, que voltou a receber um grande evento esportivo. O clube abriu as portas para o público acompanhar o primeiro torneio de beat tênis, uma modalidade que mistura estilos e promete ser o esporte mais praticado do verão. O primeiro torneio de beat tênis do Votoporanga Clube movimentou atletas de várias cidades da região entre os dias 1 e 3 de outubro, todos atraídos ao clube por esse esporte que tem ganhado mais fãs e adeptos a cada dia. Isso porque o beat tênis traz o ambiente e algumas características do vôlei de praia, aliado à intensidade e movimentos do tênis tradicional. Essa é uma iniciativa que a gente viu que o esporte está crescendo muito na região, é um esporte que vem agregando muito à família. E então, aqui na cidade de Votoporanga, a gente viu que tinha essa necessidade de um torneio. O Açari também promoveu um torneio e a gente sentiu essa necessidade aqui. Então a gente divulgou e trouxe atletas de toda a região aí para poder promover um evento que adequasse a todo o volume e o que é o Votoporanga Clube. Ele nasceu do tênis, porém, quem já praticou um vôlei tem uma certa facilidade. É um esporte de raquete, porém, você joga com a raquete sempre levantada. Mas isso não impede que ninguém possa praticar. Um dos esportistas que aderiram à modalidade e foi semifinalista do torneio é o conhecido mineiro. José Ricardo da Cunha, ex-secretário de esporte de Votoporanga, elogiou a iniciativa do Votoporanga. Ele comenta que o beat tênis chegou com tudo e é questão de tempo para ser cada vez mais popularizado. Hoje o beat tênis é o esporte que mais cresce no mundo. E no Brasil não é diferente. A nossa região está começando, está acompanhando esse crescimento. A diferença entre o beat tênis e o tênis, o tênis às vezes você vai fazer dois, três anos de aula e não vai aprender a dar um slice, dar um topspin, um voleio. Já no beat tênis você começa a fazer duas, três aulas e você já está disputando torneio. E é um esporte familiar. Vem, joga o pai, joga a mãe, joga o filho. E isso é muito bom. O torneio foi disputado em duplas e em quatro categorias, masculina A e B e feminina A e B. As competições finais ocorreram no domingo e foram marcadas por muita emoção. Os finalistas levaram para casa troféus e outras premiações. Vamos aos campeões. Na categoria masculino A, a dupla ace em Rodrigo foi a campeã. Na masculino B, Fabinho e Nilson levaram o troféu para casa. Já na categoria feminino A, Amanda Castrecchini e Aline ficaram no primeiro lugar. E na categoria feminino B, Midori e Lenara se destacaram e foram as campeãs. O evento marca um novo momento para o Voto Poranga Clube, que passa a contar com três novas quadras da modalidade. Aposta da diretoria em seguir investindo para opções e acomodações para os sócios. É um esporte que está dando muita importância no Brasil inteiro. E o Voto Poranga Clube não poderia ficar de fora disso. Então nós conseguimos fazer três quadras aqui, viabilizando, trazendo mais sócios para mais essa modalidade esportiva. E esse ano também nós conseguimos dar uma aprimorada legal na academia. Trocamos a gama sintética aqui do clube. Isso aí está atraindo muitos sócios. E é um clube familiar, né? Isso ajuda muito, bem localizado aqui na cidade. A avaliação da organização é que o primeiro torneio de beat tênis do Voto Poranga Clube cumpriu os seus objetivos de divulgação da modalidade esportiva. Graças ao sucesso da competição, outros campeonatos já estão sendo planejados. A ideia é que a gente sempre possa promover alguns torneios aqui para estar divulgando beat tênis e tudo mais. É isso que é o beat tênis, é essa diversão, é essa alegria. É um esporte hoje que congrega todo mundo, tira as pessoas de fora. E estamos fazendo mais eventos. Dia 30 mesmo tem um campeonato de beat tênis só para crianças abaixo de 17 anos. Esperamos conseguir segurar esse público também fora das ruas, né? Trazer para o mesmo clube. Tá aí muito legal e falar um pouco sobre a Voto Poranguense, porque afinal de contas amanhã tem jogaço ao vivo na tela da TV Unifev. A Alvinegra joga fora de casa contra o Botafogo de Ribeirão. O primeiro jogo foi bem movimentado. O Cave perdeu na Arena Plinio Marim na terça passada. Mas agora, quem sabe, não devolve o presente para o Botafogo lá no Estádio Santa Cruz. O jogo será amanhã, 3 horas da tarde. Transmissão da TV Unifev em parceria com a TV Federação. A gente lembra que nessa partida fora de casa, narração, imagens, enfim, toda a produção do conteúdo, enfim, tudo por conta da equipe lá de Ribeirão. Então, nós iremos apenas retransmitir, mas faz parte dessa nossa parceria. E o Cave terá todo o elenco à disposição, com exceção ainda de Léo Cunha, lateral, que segue no Departamento Médico. E o TV O Jornal, primeira edição, desta segunda-feira, fica por aqui. Lembrando que, por conta da transmissão da Câmara, não teremos hoje a segunda edição do TV O Jornal, mas você acompanha a partir das 6 horas a 35ª sessão do Legislativo de Voto Poranga, aqui na TV Unifev. Tenham todos uma excelente tarde e até amanhã. Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas Pedro Negri